Não perca na TV Belas de 21 a 28 de setembro. PSI Paddle Open 2024. Bom, hoje era o nosso último jogo da fase de grupos, portanto já tínhamos ganho dois jogos. Este, no fundo, resultado seria indiferente para passarmos à fase seguinte. Viemos muito mais tranquilas para este jogo e quando vimos tranquilas é sempre mais fácil. Corre bastante melhor. Sim, flui melhor o jogo. Sim, o resultado não podia ser melhor. Certo, estamos muito satisfeitas por termos passado na fase de grupos como a primeira da cabeça do nosso grupo. Próximo jogo já vai ser um quarto final. Já é mata, mata. Portanto, quem perder sai. E nós queremos ficar, queremos muito ficar. Um jogo mais desafiante, não é? Sim, vão ser cada vez mais difíceis. Mas vamos tentar dar sempre o nosso melhor para chegarmos o mais longe possível. Isso. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.